Fala, amigos, quem fala é o Night? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Save the Girl, mano, a garota que só se mete em problemas, cara. Muita gente pediu pra mim continuar esse joguinho aqui no canal e já estamos no nível 49 e tem muitas coisas pra gente ver ainda, porque olha o tanto de nível que a gente tem que passar ainda, vai. Tem muito nível pra gente chegar no final, velho, e a gente vai chegar, mano. Eu só tô com medo, porque eu tô com medo de matar essa menina ainda nesse jogo, porque, mano, cada coisa que acontece vai ficando cada vez pior, velho. Já fomos pro espaço, já teve muitas coisas, vários animais que vão devorar ela e tudo mais. Então se você é novo no canal, gosta de Save the Girl, Save the Fish, jogos de terror em geral, se inscreve e ativa o seu link que eu posto vídeo todos os dias a meio dia aqui no canal. E mesmo se o YouTube não acha que é você, é intermediário que tem vídeo novo, beleza? Mano, só bora, velho. Vamos dar um tap to start aqui e bora ver o que ela vai passar hoje, velho. Ok. Ok, o gás, velho. Eu posso usar ou a máscara ou eu posso usar o ventilador. Essa máscara aqui, ela não é muito eficaz pra gente usar ela, mano. E ela pode morrer intoxicada, velho. Então eu vou usar o ventilador. Vai dar certo, velho. Boa, conseguimos. Ok, bora. Olha, nossa senhora, o vulcão. Mano, ela vai morrer, velho. Ela vai morrer pegando fogo. Ou eu posso chamar a chuva, tipo um índio, né, porque eu acho que não vai ter como virar um índio aqui nesse momento. Ou eu posso usar o gelo. Mano, será que gelo é eficaz aqui, gente? Vocês acham que se colocasse várias pedras gigantes de gelo em cima do vulcão? O vulcão pararia de espirrar fogo? Não sei. O que vocês acham? Comentem embaixo. Eu vou usar, mano. Não fez muito sentido, mas tudo bem, velho. Não sei aonde que isso tem sentido. Oh! Oh! Ai, mano, e agora? Eu posso usar ou a máscara ou a bomba. Mano, nesse jogo as coisas não têm muito sentido. Então eu vou usar uma coisa diferente, velho. Eu vou usar a máscara, mano. Porque já apareceu duas vezes a máscara pra gente, mano. Não sei se vai ser eficaz usar a máscara, mas vamos usar. Ela coloca na... Aí o dragão tá... É, ele tá precavido contra o coronavírus, mano. Porque ele tá usando máscara. Então é um dragão aí que vai sobreviver contra o coronavírus se ele pegar. Ok, mano. Estamos na ilha ainda. Oh, tem uma balia. Eu posso dar um soco aqui. Pegar um coco. Eu vou jogar a lança, velho. Mano, eu matei a baleia, mens. Meu Deus, cara. Eu estraguei minha vida. Eu não entendi muito bem porque se a gente pegar o coco, talvez não pode ter água. Ok, eu vou usar aqui. Toma. Legal, o coco já veio aberto com o canudinho. Eu não entendo nada desse jogo, velho. Sério mesmo. Agora eu posso usar o ratinho ou eu posso usar a boia. Eu vou usar o ratinho, mano. Porque a boia não vai fazer muito sentido a gente usar. O ratinho pode ser que a baleia tenha medo de ratos. Não faz sentido, mas vamos usar. Então, no caso, ela tem medo de rato. Aí pulou na prancha. Oh, um navio. Ok, eu posso ou colocar um fogos ou usar uma tocha. Eu vou usar o fogos. Mano, eu derrubei o navio com fogo de artifício. Mano, tem coisa que não tem sentido nesse jogo, velho. Vocês acham que é um fogo de artifício? Que é aquele negócio que faz bomba no ar lá e explode no ar e fica bonitinho? Faria isso, velho. Não tem como. Não tem sentido nenhum, mens. Ok, bora. Bora. Ok, já fugimos de um dragão, velho. Não vai ser um barco que vai deixar a gente se ferrar, né? Ok, o ratinho. Ok. Boa, pulei na prancha aqui, na madeira. Beleza. Mano, por que o mar tá rosa, velho? Fogo. Ah! Chamou a atenção deles pra gente ir pro barco. Legal, legal. Mano, a gente já enfrentou dragão, gorilas, alienígenas. Mano, eu não sei mais o que a gente vai enfrentar nesse jogo. Sério, eu tô com medo, velho. O que vocês acham que a gente vai enfrentar? O que vocês gostariam que a gente enfrentasse nesse jogo? Comentem embaixo que eu quero saber. Ok, ou eu posso usar isso daqui pra soprar, ou... Isso daqui é um feijão? Vou usar isso. What? Falcão. Não! Ah, eu tentei usar o falcão, não deu certo, mens. Mano, pela lógica, o falcão, ele ataca passarinho, velho. Então, pela lógica, era pra dar certo o falcão atacar. Só que não deu muito bom, não, mano. Ok. Mano, eu sempre quis voar num negócio desse. Mas eu morro de medo, velho. Sério. Usar aqui pra dar soltar o peidinho. Que nojo. Ok. Tem os passarinhos aqui. Vou usar o apito. Ow. Ai, mano. Chuva. Chuva, mano. Eu odeio trovão. Não sei, velho, se vocês têm medo de trovão também, mano. Eu não tenho medo, tá ligado? Eu tenho medo de queimar minhas coisas. Porque sempre que começa trovão, raio e tudo mais, eu vou lá e desligo tudo, mano. Porque eu morro de medo de queimar minhas coisas, velho. Ok, mano. Eu posso usar ou isso daqui, que eu acho que é uma parada pra pegar a eletricidade, né? Só que não tem lugar pra gente pôr. Ou eu posso usar a roupinha do George aqui lá do It e a coisa. Eu vou usar a roupinha porque não... Deu choque por causa que é aqui, ó. Aqui é de ferro. Ok. Ok. É legal porque além de a gente se matar muito nesse jogo e não salvar a garota de várias formas diferentes, a gente descobre como sobreviver na vida real, né? Ok, bora. Usar o feijão. Comer o feijão zoto. Nossa, é muito nojenta, velho. Dá vontade de cortar isso daqui pra ela cair, mano. Aqui o apito. Beleza. E agora a gente usa... A parada de raio. Boa! Conseguimos passar, mano. Onde que será que ela vai passar, velho? Ok, bora pro próximo nível. Mano, a gente já tá no nível... Ow! Ow, ow, ow. Não quero não, obrigado. Não quero! Bora pro próximo nível. 52. Caraca, mano! What the fuck? O bandido de novo, Mens! Mano, lembra muito o jogo do detetive, né, velho? Mano, é muito parecido os dois, velho. Não tem... É porque também é da mesma criadora, né? Mas é muito parecido. Parece que eles pegaram esse jogo, só que eles trocaram o personagem e colocaram o detetive. Ok, ou eu posso chamar o cachorro, ou eu posso dar uma estilingada nele, mano. Eu vou chamar o cachorro, porque doguinhos malvados pegam bandidos, velho. Então, chamei. Deu ruim, deu ruim pra ele, deu ruim pra ele. Boa, mano! Ow! O que foi isso? Mano, ele parou na nossa frente e falou, esse manequim é familiar, só que ele não percebeu que era a gente. Ele tá aqui! Parada! Acho que freeze é parada, né? Tem uma tábua e uma arma, velho. Eu vou usar a tábua, porque a arma eu acho que não vai dar muito bom. Boa, mano! What the fuck, man? De roubamos ele no buraco! Que insano, mano! Conseguimos passar mais um nível, agora estamos indo pro nível 53. Ow! Ow! Ow, ow, ow! Mano, agora eu fiquei com medo, velho. E se ela cair desse avião, mano? E ela tá dormindo... Mano, quem... Mano, eu quero que vocês me respondam nos comentários. Quem que dorme quando tá viajando de avião? Ainda mais ela estando sozinha. Quem que vai dormir, velho? Mano, eu não dormiria por nada, velho. Não sei vocês, mas eu não dormiria por nada, velho. Eu ficaria com três paraquedas nas costas. Se qualquer coisa acontecer alguma coisa, eu pulo do avião e boa. Com três. Com três não tem como morrer, né? Ok, eu posso usar isso daqui pra chamar a atenção dela ou eu posso usar água? Se eu usar água, vai cair o avião, então eu vou usar isso. Boa, acordei ela. Meu Deus, o avião vai cair, mens! Mano, a garota vai morrer, mano. A garota vai morrer. Pula! Boa! Ah, Stuck! Ela tá presa. Se eu usar... Eu posso usar a faca, mano. Boa! Mano, eu fiquei com medo de usar o fogo. A parada começa a pegar fogo e a gente pegar fogo. Virar carvão. Aí ia dar muito ruim. Ok? Próximo, nível 54. Oh, a gente tá no metrô agora. Tadinha da veinha, mano! Ela morreu! Ou eu posso usar um negócio cardíaco aqui nela ou eu posso dar remédio. Eu vou dar remédio, mano. Meu Deus, matei a véia mais ainda. Eu não sei o que é isso, velho. Meu Deus, mano. O que é isso, velho? Sujeira. Vou aspirar, né? Boa! E uma bomba. Mano, tem que sempre ter alguma coisa que ferra com a nossa vida. Ok, eu posso colocar ela dentro de um cofre ou eu posso cortar o fio. Eu acho que se eu cortar o fio vai dar muito ruim. Se a gente cortar o fio, eu vou colocar ela dentro de um cofre, mano. Boa! Boa, mano! Se eu tivesse cortado o fio, eu ia explodir na nossa cara. Sorte que a gente foi lá e colocou dentro de um cofre. Eu sempre pensei, mano. E se a gente colocar uma bomba dentro de um cofre, será que dá certo? Agora a gente sabe que dá muito certo, mano. Ok, bora pro próximo nível. Oh! Cadê a eletrica, mens? Caraca, mano! Nos filmes, isso aqui mostra muito as pessoas passando por lavagem cerebral, né, mano? O que é isso, velho? O que é isso? É uma aranha ou é uma banana? Isso é uma banana, mens. Eu sei por causa do banana Wits lá do Roblox. Não. Yes! Acertamos! Nossa senhora! Ela tomou muito choque, mano. Ok. Isso é um microfone, lógico. A gente já sabe, olhando. E vocês? O que vocês acham que é isso? Vamos ver quem acerta. Comenta aí embaixo. É um microfone ou um brinquedo soldado? É um microfone, velho. Se isso daqui for um soldado, não é possível, cara. Ela falou o oposto de mim sempre. Ai, meu Deus. O que será que é? Não! Mano! Parecia muito o microfone. Mano, vocês não falavam que isso daqui era um microfone, gente? Comenta aí embaixo se é ou não é, velho. Parecia muito o microfone, velho. Mano, parecia muito o microfone. Eu fiquei até perdido aqui, velho. Ok, calma. Calma. A gente já fez elas ficarem eletrocutadas uma vez. Dessa vez não, mano. Calma. A gente tem que salvar ela da cadeira elétrica. Ok, bora. Calma. Isso daqui é uma banana. Ok. Você não vai ganhar de mim, não, senhora. Banana pole. É octops. Não, não é octops, velho. Não é uma aranhota. Tambores. Aí, banana, velho. Acertamos. Mano, eu só soube que era uma banana isso daqui. Eu ia colocar aranha. Se eu não lembrasse o Banana Weeds, que tem uma parte lá que tem uma sombra e tudo mais, eu não ia acertar, velho. Ok. Isso daqui é o soldadinho. Mano, parece muito o microfone isso daqui, velho. Não parece, gente. É igualzinho o microfone, mano. Toy Soldier. Ice Screen. O que? O que? Ice Screen? O que? Ai! Ai, ela tá me chamando de perdedora toda hora. Só que toda hora é ela que tá ferrando, velho. É ela que tá se ferrando. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, cara. Eu nem sei o que significa unterm, velho. E agora, gente? O que vocês acham que é? Comentem embaixo. O que vocês acham que pode ser isso daqui, mano? Mano, é muito estranho isso daqui, velho. Eu vou votar nesse. Eu não sei nem o que é isso, velho. Mas tudo bem. Bora. Please. Mano, é uma régua. Eu não tava sabendo o que era aquela tradução, velho. Mas acertamos. Você acertou que era uma régua? Comentem embaixo. Mano, essas fases é muito louca. É muito boa. Mano, tinha que ter mais fases. Oh! Bem-vindos ao show. Ok, eles vão fazer perguntas pra gente de novo? Meu Deus, é de novo assim? O que é isso daqui? É uma lua ou é uma banana? Eu acho que isso daqui não é uma banana. Por quê? Porque o cabo da banana aqui, gente, é verde. E a lua é totalmente amarela. Então, certeza é a lua. Ok, mano. Vamos ver. A banana. Não é uma banana, cara. Você errou. Você errou. Boa! Acertamos! Caraca, o cara caiu dentro do buraco. Vixe! Mano, tadinha da senhorinha, mano. Ela vai cair no buraco. Ok, isso daqui é um tambor online. Eu acho que isso daqui é um tambor por causa que não tem coisas verdes aqui nessa foto. E vocês? O que vocês acham? É um tambor ou um lanche, velho? Comenta aí embaixo. Vamos ver se vocês conseguem acertar. Ok, eu acho que é um tambor, mano. Tuc, 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 tuc. Vamos, vamos, vamos. Ruxem os tambores. E... Uou! Mano, what the fuck, gente? É muito bom nesse jogo. Meu Deus. Quem que é esse cara, velho? Quem que é esse? O que que é isso, velho? Mano. Agora ferrou muito pra gente. Porque, velho, olha isso, mano. Como que a gente vai identificar isso? Isso daqui é um lacinho ou uma borboleta, gente? O que que vocês acham? Comenta aí embaixo. Agora ficou mais difícil ainda pra gente acertar. Ok, mano. Eu vou colocar que é uma borboleta. Uma Butterfree. Ok? É uma Pink Bowl. Não é uma Pink, velho. Não! Não! Que droga, mano. Erramos. Não! Não, velho. Era pra gente ter assortado essa pergunta, mano. Mas não deu certo. Muito bom. Então, pessoal, esse é o vídeo do Save the Girl. Salvamos ela da cadeira elétrica. Salvamos ela do dragão. E agora a gente vai salvar elas de várias outras coisas diferentes. Então, se você quer que tenha a continuação desse game aqui, comenta aí embaixo que você quer a continuação de Save the Girl. E, mano, deixa o seu like. É muito importante. Porque quando você dá o like, o vídeo divulgado pessoas que não são inscritas e ajuda demais o canal crescer. Então, deixa o like agora. Não esquece, beleza, gente? Isso ajuda demais, mano. E outra coisa, se você é novo no canal, gosta de Save the Girl, gosta de jogos de terror em geral e tudo mais. Evil Nice, Scream, tudo mais. Escreve e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias que é meio dia. E mesmo se o YouTube não fica você, entra meio dia que tem vídeo novo no canal. Beleza? Comenta o que acharam do jogo, comenta o que vocês acharam da fase. Acertaram as perguntas ali das figuras e também das formas? Comentem também. Então, obrigado, gente. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.